Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu kit básico e minimalista para fazer as unhas em casa. Sim, eu sou minimalista e gosto de fazer as unhas. Eu acredito que a gente não tem que seguir um padrão, inclusive do minimalismo, se você faz algo por você, se você se sente bem fazendo aquilo, isso não vai te deixar menos minimalista. Desde sempre eu tive produtos para fazer as unhas em casa, porque raramente eu ia no salão, só quando era algum evento, algo diferente. Ou no meu aniversário, porque naquele dia eu queria fazer algo especial por mim, queria me mimar, aí eu ia no salão. Confesso que esse ano eu não fui, eu mesma cutilei, desmaltei, mas todos os outros anos eu ia. Eu não pago para fazer, porque já que eu sei, assim, não fica 100% ali, mas fica do jeito que eu gosto. Mas eu não vejo por que eu pagar, sendo que eu consigo fazer e com isso eu consigo economizar. Em relação ao formato e ao tamanho, eu sou muito de fase. Tem fase que ela está grande, tem fase que ela está curtinha, mas eu não gosto de deixar ela tão grande, porque eu me arranho. Então eu deixo sempre de curta para média. E em relação ao formato, eu gosto de deixar elas mais assim, arredondadas, amendoadas, ultimamente, mas eu gosto de deixar elas quadradinhas também. Faz um tempo que eu não deixo. E em relação à cor, eu gosto mais de cores neutras, mas eu gosto de cor também. Esse daqui é um tom de marrom, não sei se está aparecendo vermelho na câmera, mas é um tom de marrom bem bonito. Mas eu gosto de cor também, depende muito do meu mood e do lugar que eu vou. Gosto de fazer as minhas unhas, de olhar para elas e ver que elas estão do jeito que eu gosto, mas não sou aquela pessoa que tem que estar com a unha feita e esmaltada sempre, para me sentir arrumada. Elas estando cortadas, lixadas e a cutícula hidratada, que isso eu gosto bastante, para mim é o suficiente. Então agora bora lá, que eu vou mostrar o meu kit básico e minimalista para fazer as unhas em casa. E aí eu tenho outros vídeos sobre o tema minimalismo, eu vou deixar a playlist no final desse vídeo, para se você quiser ver depois. Todas as minhas coisas ficam nessa caixa, só que nem todos os esmaltes que estão aqui são meus, tem da minha mãe também, então o que forem meus, eu vou falando para vocês. Aí aqui eu tenho o saco de algodão, para limpar, né, o borrado das unhas. Aqui eu coloco a acetona, eu tenho há muito, muito tempo esse negocinho aqui, fugiu a palavra agora, esse... como é o nome disso? Esse potinho para colocar acetona, ele tem um pump aqui que não faz desperdiçar. Eu acho que se fosse hoje eu não compraria um potinho só para colocar acetona, já que ela vem num pote, né, mas como eu tenho há muito, muito tempo, eu acho que foi até a minha mãe que comprou há muitos anos atrás. Ele está aqui, é muito bom, porque economiza também por causa desse pump que tem aqui dentro. Aí tem a tesoura, que é para cortar as unhas, é maior do que deveria? É, mas eu só tenho essa, então, essa aqui que eu tenho. Tem a toalhinha, a famosa toalhinha para quem faz as unhas em casa, quem não tem uma toalhinha dessa não está fazendo as unhas em casa direito, porque esse aqui eu uso para tirar o borrado das unhas, né, venho com o palito e passo aqui. Aí eu tenho isso aqui de palito e serra. Eu tenho esses palitos há muitos, muitos anos, quer dizer, muitos, muitos anos assim, sei lá, uns quatro anos, por aí, faz muito tempo. Porque eles duram, né, já que é de madeira, e assim não tem como comprar, né, não precisa comprar outro. Só troco mesmo as serras, porque elas desgastam, né. Isso aqui é para afastar a cutícula, é, eu afasto, né, elas ficam levantadas e ficam mais fáceis de remover. E eu acho que eu tenho outro branquinho também aqui, é, dele. Um branco e um lilás, os palitos e três serras. Tenho essas três canetas, que elas têm óleos para hidratar a cutícula, e são muito, muito boas, vale muito a pena. E são bem baratinhas, eu comprei numa loja aqui da minha cidade, mas na Shopping vende também bem baratinha. Antes, quando eu não tinha elas, eu usava a Bepantol, eu colocava, né, para deixar a cutícula mais hidratada. Só que Bepantol é muito mais caro, né, então assim, isso aqui é muito mais barato. E assim, vale muito a pena, porque você coloca hoje na cutícula, amanhã ela está super hidratada, sabe? Então eu gosto muito. Ele tem um alicate, esse meu é da Mundial, gosto dele. E agora eu vou mostrar os esmaltes, vou tirar da caixinha para vocês verem melhor. Eu falei para vocês que não tinha só esmalte meu, só que da minha mãe são esses daqui, e os meus são esses daqui. A minimalista no esmalte, pelo visto, é ela, né? Mas não tem isso, quando ela quer, ela usa o meu, eu uso dela, enfim. Como vocês podem ver, eu não tenho isso com marca, eu gosto de Impala, Risqué, Dylos, tem esse aqui, Novo Beauty, Novo Toque, e essa linha da Risqué. Essa linha da Risqué aqui, ela não dura nas minhas unhas. Eu posso fazer o que for, ela não dura na minha unha. Já essa daqui, eu comprei, porque eu vi muita gente falando dela, e eu comprei meio assim, será que vai durar, será que não vai? E comprei um, nessa cor aqui, que eu achei lindo, um verde militar. E é perfeito, a cobertura dele fica muito mais bonita do que desse aqui, e durou bastante na minha unha. Os da Impala duram muito também na minha unha, gosto bastante, apesar de não ter, né, cores mais neutras, que eu gosto de usar mais, gosto bastante desse vermelho, que ele é um... Vermelho não dá para ver no vídeo, mas é um vermelho mais puxado para o pink. Tem esse verde aqui, porque dependendo do meu mood e do meu humor, eu coloco ele, é um verde bonito também. Gosto muito do top coat da Impala, ele tem um cheirinho muito bom, ele é ótimo. Só que, como ele está acabando, eu decidi comprar esse da Risqué, que eu vejo muita gente falando, e espero que ele seja tão bom quanto o da Impala, porque ele é mais caro do que... eu acho que ele é uns 10 reais, é 10 reais, e esse da Impala é 5. Então, espero que ele seja tão bom quanto esse daqui. Gosto da Dylos também, esses daqui, acho as cores deles lindas. E esses baratinhos, novo top, novo beauty, eu gosto de comprar a cintilante deles, para dar só uma mãozinha, às vezes, quando eu não quero passar nada, aí eu passo uma mãozinha, fica aquela corzinha, e são esmaltes muito bons, com preço muito bom, eu acho que são 2 reais, 2,50, esses esmaltes, bem baratinhos, são muito bons, eu gosto. Aqui da minha unha também tem, ó, novo top, novo beauty, Risqué, esse aqui também é novo beauty, e tem colorama, não sou muito fã de colorama, também não dura muito na minha mão, então... na minha unha, quer dizer, então é algo que eu não compro assim. Esses daqui são as minhas marcas preferidas, mas, como eu falei, esses Risqué aqui, eu já tenho há muito tempo, então hoje eu não compraria mais dessa linha da Risqué, compraria dessa aqui, mas dessa não mais, então como eu tenho, né, eu sigo usando, mas não compraria mais. Então esse é meu kit de fazer as unhas em casa, acho uma quantidade de produtos ok, consigo usar todos os esmaltes, apesar de não esmaltar toda semana. Uma dica que eu dou é você olhar a validade dos esmaltes, eu só compro com validade longe, porque eu já caí nessa de comprar esmalte e não olhar, e quando eu vi, a validade estava para o mesmo ano, e eu não consegui usar todo, eu sempre compro com a validade de um ano, dois anos, então isso faz com que eu consiga usar o esmalte até acabar. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho